Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included na nossa base do Hard Power Plus e olha só quem está aí ó, já foi convertido, o Pip ficou girando aqui né, ele acabou voltando aqui por cima e entrou de novo aqui no misturador de criaturas e saiu uma cutia fofa aqui, certo? Lembrando a todos que o sistema de membros está ativo no canal, membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos da série e dos demais vídeos do canal, beleza? Vamos lá, vamos focar nesse episódio, agora eu tenho 4 células né, então tá tranquilo aí a produção de oxigênio para essa quantidade de duplicantes que eu tenho, uma vai ficar funcionando o tempo inteiro e as outras 3 estão automatizadas, né, isso já me baixou ali para 20kg de hidrogênio que é um perigo Né, talvez eu devesse manter mais uma célula talvez, que cabe mais uma aqui né, tiraria esse cara daqui o esmagador de rocha, mas por enquanto ainda tá bom, vamos ver se até o final desse episódio aqui se vai faltar hidrogênio, mas assim, na hora que eu começar a utilizar estruturas como por exemplo aqui o refinador de metais, essas coisas vai começar a dar problema né, que nem agora aqui eu já tenho o DJ Bo que gasta 900 e... quanto é mesmo que ele gasta? 960? Isso, 960 watts, né, o meu problema não é mais geração, tá, o meu problema agora é a quantidade de hidrogênio mesmo disponível para essa brincadeira aí, né, que o negócio tá ficando sério agora Deixa eu ver se tá tudo ligado aqui certinho, pra ver se eu não tô gastando nada à toa, não, isso aqui pode tirar fora, certo, hidrogênio 20kg e tá aí, tá produzindo né mano, deixa rolar Se eu mudar isso aqui, se eu mudar isso aqui é... eu mudei pra 4kg, mas talvez eu acho que eu posso mudar pra 6kg Talvez eu posso mudar pra 6kg, por que mudar pra 6kg? Porque se aqui tiver 6kg, quer dizer que aqui não tá, né, e aí conforme vai baixando vai mudando Então até, se aqui tiver até 3,5kg, a parte onde os duplicantes passam, se tiver até 3,5kg, então tá tranquilo Então eu tinha deixado com 4kg aqui e tava 2,7kg, então se eu aumentar pra 6kg, talvez a gente consiga manter essa média aqui mais ou menos Aí aumenta a minha geração de hidrogênio aqui que tá consumindo pra valer, o negócio tá feio É... vamos lá, vamos acelerar Pimba, deixa eu ver como é que tá dividido aqui minhas rotinas É... 4, 8... não, 2, 4, 6, 8, tem 2 a mais aqui, né Então eu vou passar pra baixo lá o Pedro 9 e vou passar o Thiago também pra baixo Pronto, aí fica mais divididinho agora, fica mais tranquilo Certo? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui Eu tô achando que o hidrogênio não vai dar Tá, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó, já aumentou pra 3,3kg, ó Aqui tá em 5,2kg Talvez passe, hein 3,4kg, ó Hum... Bom, não tem ninguém com o tímpano estourado, né Acredito que não, oxigênio baixo, mas não faz sentido, né Oxigênio baixo, não faz sentido nenhum Mas tudo bem, é por onde ela passou, tava oxigênio baixo Tem que ficar de olho aqui, não pode... Tourar o tímpano deles aqui 5,5kg... É, 5,5kg deu 3,4kg aqui, ó, então vou manter com 5,5kg mesmo, ó 5,5kg, vou manter nessa faixa aqui, ó Em todos Aí, pronto A gente aumenta essa pressão Tá esquentando, né Tá começando a esquentar a parte central E esse calor já tá começando a chegar Nas nossas hangarvores Que aqui já tá dando problema de temperatura Essas aqui de baixo, acho que é tudo temperatura já, ó Ó lá Né, então Vamos continuar subindo E trocar essa fiada aqui de baixo Aqui pra não ter problema com comida por enquanto Então já troca aqui E aqui a gente já faz a próxima fiada já E aí remove essa aqui de baixo Porque aqui vai entrar o... Os chuveiros, né Eu vou tirar os chuveiros daqui Eles tão ali só por enquanto Mas eles tem que sair dali E os chuveiros são 4 de altura Então eu vou subir mais um Pra ir afastando do calor, né Então já põe mais um aqui Remove aqui Isso aqui sai também Remove aqui É onde tá o calor vindo de cima, ó Tá vendo? O calor tá aqui já, ó O calor já tá nessa faixa aqui Então pra diminuir essa condução Eu posso escavar aqui E posso escavar É... Aqui, né Continua subindo aqui pra separar essas áreas Dessa forma E aí separando aqui, ó Pronto, aí já não vem mais calor De lá pra cá por condutividade Só pelo gás, mas o gás conduz pouco E aqui eu passo A plantação pra cá agora, ó E aqui em cima já é pressão, tá? Aqui não é... Não é temperatura Vamos ver como é que ficou aqui, ó 3,600 3,600 acho que não estoura os chímpanos deles não É quando passa... Acho que é 3,900 se eu não me engano Ou é 4 Eu não... Eles parece que sempre fica mudando Mas ao que tudo indica Parece que não tem um valor específico Pra estourar os chímpanos Mas eu sei que acima de 4 estoura Os chímpanos Eu ainda não sei exatamente qual que é o valor Nunca parei pra ver isso Estranho que tá dando pressão aqui É porque é 150, né? A pressão era 100 antes Eles mudaram Era 100 gramas antes Se mijou aí, né? Parabéns Vou dar um acelero nisso aqui Pra você poder sair daí Pronto Como é que tá o estresse? Tá baixando... Ó, tá começando a baixar o estresse, ó Tá começando a baixar Só o chumo aí Que tá com 88% Mas no geral Eu acredito que a tendência É zero agora, tá? Na situação atual da base Eu acredito que a tendência é zero Minha garganta já tá Pedindo arrego já Perdão Vamos lá Eu vou remover aqui Os blocos de horta Intercalado Pra ninguém ficar preso, né? Dessa forma E aí depois eu coloco os blocos normal E aqui eu vou ter que retirar também Então remove aqui Intercalado também Certo? Mas aparentemente a comida tá de boa Vamos ver 18 kg Continua baixando o meu hidrogênio Continua baixando Eu vou ter que mudar O esquema aqui Da geração de oxigênio A minha ideia mesmo É fazer no canto Eu quero fazer um negócio diferente É... Eu vou aproveitar esse acesso aqui, ó E vamos entrar por dentro do absalito Macetosamente Certo? E aqui por dentro do absalito Eu consigo Vislumbrar Esta área Aqui, ó Ah, aqui já é o Já é o neutrone, já, pô Beleza Tem alguma estrutura aqui É... Tem a de análise ali Ahn... Nada de... Ó, mais doçura ali em cima, ali, ó Eles são importantes Quanto mais tiver, melhor Escaldando, olha aí Ih, rapaz Ô, Ed Pode parar Pode parar que deu ruim, mano Ai, ai 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 Pode, daí Acho que ele tá indo pra maca já Não, não tá Vem pra cá E aqui Vamos continuar o plantio Certo E certo 17 quilos Tá baixando muito rápido Meu hidrogênio É... Vamos colocar um carvãozinho Nessa brincadeira Quanto eu tenho de carvão? Vou colocar na lista aqui Carvão 5 toneladas Dá pra nada, né Dá nem pra começar Forçar o plástico E ir pras turbinas E... E vamos ver Vamos ver Ó, essa água aqui Já era pra ter escoado, já Abre aqui E aí eu vou já ganhar acesso A esse dreco, ó Por aqui, ó 1, 2, 3 1, 2 Como é que tá de cani isso aí? Já tá rolando? Temperatura... Eita, o cariço só vai até... Só vai até 37, né? É... Putz, ele tá no limite aqui, mano Porra, bicho 37,7 aqui, ó Ficou no limitão A água já tá vindo a 37 pra cá É, galera O hidrogênio não vai aguentar Não vai dar conta Eu tô gastando muita eletricidade Pra quantidade... Deixa eu ver se tem um duplicante bom vindo aqui E agora eu já tenho oxigênio, né? Mais um olho estrelado? Agora eu não preciso, né? 1,10 de cozinhar, mas é flatulento Mais um olho estrelado? Quanto mais olho estrelado eu tiver, melhor, né? E aí, depois das minhas viagens aí pelo espaço Eu mando eles como astronautas Vou pegar E aí, ele ainda tem 5 de pilotagem pra ajudar Perfeito Vai ser um bom astronauta É um ótimo astronauta, na verdade, né? Bora Quem vai ser? João Clash Seja bem-vindo, João Obrigado, mano Por apoiar o canal E... Deixa eu dar aqui pra você Você gosta de pecuária e de pilotagem Mas por enquanto você vai... Se eu já der o pilotagem pra ele agora Bom, de qualquer maneira O vestido de trás eu preciso da pilotagem Então, suprir aqui, ó Toma um chapéuzinho E vai ser feliz Tem cama pra você Banheiro Deixa eu só mudar a rotina dele Pra debaixo Cadê você, João? Ih, ele entrou ainda como o Fênix, ó Não mudou ainda Agora mudou Só foi mover ele pra baixo Mudou Ó, deu ruim na temperatura das lagafrutas Aqui, ó Chegou a 50 graus já Por quê? Porque a água tá subindo quente aqui pelo cano Esqueci de trocar o cano aqui, ó Ah, Marcelo Aqui 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 Tem que trocar esse cano Tem que trocar esse cano todo, ó E aqui os duplicantes estão Tendo contato com essa Com essa água quente aqui Vou trocar tudo isso aqui, ó Porque ele vai começar a espalhar esse calor pela base Bom, aqui não tem muito o que fazer, né? Aqui, porque a água vai ficar aqui Tem que começar a botar cano adiabático aqui Não, aqui, por enquanto Vai esquentar de qualquer jeito aqui, né? Pô, não é pra entrar aqui pra pegar a rocha ígnea, não, mano? Você tá de brincadeira? Parou E tem que trocar o do banheiro também Eita, Marcelo Tá enrolado, hein? Agora você tá enrolado Isso aqui Vem daqui Esse aqui eu não vou trocar agora, não Que os chuveiros já vão vir pra cá, pra cima Vou só botar o chão aqui Até aqui E até aqui Já era pra ter feito essa troca de canos já, hein? Já era pra ser tudo adiabático já Eu dou uma segurada, tá? Na construção dos canos adiabáticos Porque no começo do jogo É muito demorado construir canos adiabáticos Né? Eles precisam de 400kg de material E fica pesado pros duplicantes É a construção Ó, tá caindo aquela água fria lá de cima lá Vai me ajudar Eu tenho gelo Vou jogar uma plaquinha de gelo aqui no canto, ó Deixa eu ver Tenho Aqui, ó Vou até pôr sub 10 O meu caniço voltar a crescer Deixa eu ver um negócio aqui, ó Aqui a temperatura tá 76 graus O problema é que esse cara aqui Ficou dormente logo agora, né? Mas eu consigo puxar Uma bomba pra cá Deixa eu só trancar essa porta E vamos fazer uma bombinha aqui, ó E... Dessa forma E vamos puxar essa água lá pra cima Ah, é cano adiabático, né? Eu quero manter essa temperatura durante a subida Eu não quero que ele troque temperatura Então ele vai subir aqui, ó Diretão Vai passar direto por aqui Marcelo, onde você vai usar essa água? A princípio Eu vou mandar ela pra minha Refinaria de metais Né? Enquanto eu ainda não tenho minha sala de vapor Eu vou mandar ela pra minha Refinaria de metais E saindo da refinaria de metais Eu vou mandar ela de volta Aqui, ó Pra... Pra cá Né? Mas aí eu tenho que dar a prioridade ao contrário Então aqui vai entrar uma ponte Ela vai ficar aqui Dessa forma E a prioridade vai vir de cima Certo? Que a prioridade vai ser dessa saída aqui, ó Puxa pra cá Na verdade eu vou dar um despaço Que se eu precisar fazer alguma coisa Já tá no esquema Aqui E aí vai ter outra ponte aqui Que ela vai entrar aqui, ó E a prioridade vai ser do cano Então aqui teremos outra ponte É... Eu acho que eu vou trocar A geração de energia desse cara aqui Pra carvão Né? Eu uso... Pior que ele só vai gerar 600 Putz, eu preciso de 4 desses Pra gerar energia Pra funcionar isso aqui Tem gás natural lá embaixo Mas é, mano É... Putz Aqui o ideal era uma bomba de... Ai meu Deus Será uma bomba de aço aqui, né? Pra aguentar aqui a temperatura E eu não precisava me preocupar Porque vai sair a 150 graus aqui A bomba de aço não quebra Bom Eu até consigo fazer um pouco de aço Ó, tá baixando o estresse realmente, ó Dá pra ver É clara a descida do estresse Beleza Então a tendência aqui é zerar É... O problema dessa parte do jogo aqui Que é o que a gente chama de Transição pro midgame, né? Que é a hora da fabricação do plástico e do aço É... Exatamente essa questão das construções, né? As construções começam a ficar um pouco distantes E aí vai atrasando sua evolução É... E os duplicantes, eles têm outras coisas pra fazer, né? Além das construções E aí pode ser que... Ó, já resolveu aqui o problema da... Do... Da pressão, certo? Então resolvido Por quê? Porque aqui eu aumentei, ó Chegou em 3,600 aqui Acredito que ninguém tá estourando Porque se estivesse estourando Eu já estaria estressando Porque estourar o tímpano dá... Dá o estresse da bexiga 20%, né? Por ciclo Não tem nada... É... A temperatura aqui tá... Tá embaçada É... O que que eu fiz aqui? A placa de gelo... Ah, tá! Tá diminuindo a temperatura lá Putz, que susto! Ó lá, tá vendo? Temperatura caindo Ela tá trocando aqui com os blocos Mais... Ela tá trocando mais com os blocos aqui, né? Tem os canos também Mas ela tá trocando mais com os blocos adiabáticos A tendência dela aqui É chegar a 0 graus e derreter E aí vai escoar pra cá E vai dar uma esfriada nessa área Eu acho que eu não tenho mais gelo suficiente Pra fazer mais uma Não tenho Só tenho 600 quilos É... Eu poderia trazer o gelo pra cá E deixar ele derreter aqui Cadê o gelo? Vamos trazer pra cá em sub-10? Aqui, ó Tem... Aqui é cloro Cadê o gelo? Cloro? Peraí que eu vou achar esse gelo agora Gelo Aqui, vamos ver 680 Ah, lá em cima Perto da planta do... É verdade Eu tenho uma planta do frio vacilando ali Mas... Ó, tem mais uma aqui, ó Tá, já dá pra fazer o sisteminha aí De... De geração de rádio-raios E aqui tem uma fumarola De gás natural também Bem interessante Eu abrir essa fumarola E isolar ela com... É, eu vou... Eu vou fazer um pouco de aço Eu vou fazer É arriscado 14 quilos já de hidrogênio Não tô conseguindo manter Tá, vamos levar esse gelo que eu tenho aqui atualmente Pra cá Vou mover pra cá, ó Preciso dar uma resfriada aqui, ó Move ele pra cá Sub-10 Alguém vai lá fazer isso E aí ele vai trocando temperatura aqui É... Acabou o meu enxofre, hein? Eita! Tá Enxofre 0 quilos E aí tem que continuar escavando enxofre, ó Aqui Aqui Tem mais aqui E aqui Vai ter que ser assim, ó Catando milho Aqui embaixo tem mais, né? Mas aqui eu preciso trocar ainda Os sistemas aqui Vou aproveitar que tá Ainda Dormente aqui Já vou fazer o restante das portas, né? Então já põe uma porta aqui Outra aqui Outra aqui E outra aqui Sem pressa Essa área aqui é sem pressa Será que tem mais enxofre lá pra baixo? Trouxeram o gelo pra cá? Ainda não Tá chegando, ó Beleza Aqui ele vai trocar temperatura Vai derreter e vai dar uma esfriada nessa área aqui Que é o que eu tô precisando Ó, aqui já deu bom, ó Vamos ver Aí, ó Certinho Né? Tá vindo ainda um calor aqui de baixo Aqui, ó Porque eles não fecharam essa área, ó Eu esqueci de fazer isso aqui, ó Aqui 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 na verdade eu posso entrar com 4 de altura E aqui eles conseguem vir pra cá não Tem que botar um bloquinho aqui E levantar 3 de altura aqui, ó Né? Porque tá subindo esse calor por essa lateral aqui, ó 51 graus Isolamento da base é muito importante na entrada do midgame Olha o tanto de água que veio pra cá pra baixo, ó Acho que dá até pra secar essas daqui, ó Poluída Pra não misturar Já, já vai regular meu estresse Tem uma baixada boa aqui na temperatura Já ajudou E esse gelinho aqui já deve tá Ih, vai demorar um pouquinho, né? Se eu escavasse um pouco mais de gelo Não seria uma má ideia, ó Ó, tem voo pra mito aqui Hum Vamos escavar mais um pouquinho de gelo De qualquer maneira eu tenho que pegar acesso pra cá Escavar esse gelo E aí eu vou usando ele pra me ajudar Tá vendo, ó Já tá subindo de novo a temperatura daqui, ó Já tá 60 graus outra vez, ó Tinha caído pra 30 Mas é porque a água que tá dentro desse cano Tá transformando Aqui tá Os canos são de obsidiana, né? Então tá igualando aqui, ó Preciso trocar esses canos o mais rápido possível Pra ver se chegou alguma coisa de bom aqui pra mim Não Não E não Beleza O estresse caiu do limite ali Que é 60%, né? Então Conforme o esperado Vamos lá Vamos remover isso aqui E fazer minha área dos chuveiros aqui nessa parte Aqui já esquentou demais, tá? Aqui já era Ó, aqui já tá esquentando também Dá uma prioridade aqui Aqui eu acho que eu perdi o bônus, hein? Certeza E acho que já faz tempo que eu perdi o bônus, falei? Tem que trocar essa planta aqui, ó Tem que botar um cacto aqui, ó Cadê? Tinha cacto aqui Aqui, ó Aqui Aqui Vixi, 90 graus Nem entra aqui não, mano Pode parar Hum, ó quem tá aqui, ó Ainda bem Que ele tá morto aqui Porque ele precisa de dióxido de carbono Eles vão remover esse cara aqui E aí eu mando ele pra lá Que aí eu não perco mais o bônus Eu tô perdendo 6 de moral aqui faz tempo, ó Por causa de temperatura Apesar que a ortiga também Não, só vai até 30 A melhorzinha mesmo aqui não tem jeito Sempre vai ser o cacto Porque ele vai de 0 a 100 Então qualquer base O cacto vai resolver seu problema de planta decorativa Aí, ó Plantar Sub-10 Ok Removeram aqui o restante Só fechar aqui Fechar aqui E os chuveiros vêm pra cá agora Ah, não Não fecha aqui não, Marcelo Tá doido Se eu remover aqui, ó O sub-10 E aí eu removo aqui Com o sub-10 também Aí, ó Aí fica preso agora Aí eu posso remover assim Ele vai Ah, não Saiu pro lado de cá primeiro Sua anta Mas eles removem por baixo, né Tô viajando aqui, ó É 3 de altura Mas se fosse 4 Eu tinha me lascado Eu tinha que construir tudo de volta Aí aqui Vamos lá 1 2 3 4 5 6 7 Certo? E puxa aqui Marcelo, porque você deu um espacinho Entre cada um pau Pro lâmpada, né Eu até queria colocar essa lâmpadinha aqui Só que ela custa 100 E... E ela faz de... Putz, aí eu vou gastar à toa, né Pode ser lâmpada normal aqui mesmo Ela... Ela faz o mesmo calor Só que ela consome menos eletricidade E o importante pro duplicante é só estar iluminado Não importa o quanto Vou usar ela, vai Aqui, ó Ilumina dois banheiros E eu ponho o sensor, né De duplicante lá em cima Aqui 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 E aqui Certo? O sensorzinho aqui, ó Pimba 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 E pimba Dessa forma E aí eu trago a eletricidade lá de baixo Certo? E os canos aqui É... Esse cano aqui Vai sair, né? Então este vem até aqui E esse aqui eu ponho com uma ponte lá pra baixo Aqui, ó Encaixa aqui Dessa forma Vamos ajustar essa brincadeira aqui, né Acelerar aqui Ai, faltou eletricidade Estresse subiu de novo, hein Quem é que subiu o estresse? O Gabriel Pés encharcados Toda hora É pé encharcado, né Tá sendo o maior problema de estresse atualmente Ah, a temperatura deu uma baixada aqui de volta Mas ainda não derreteu aqui totalmente Ó, já construíram aqui, ó Então parou De ver aquele calorzão Que tava vindo daqui pra lá Só que agora tá faltando água poluída Aqui, né Botar eletricidade Pronto Terminar logo os chuveiros E aí já fica tranquilo Terminar toda essa área aqui, ó Tá aquecendo muito Construção Pronto, certo? Ó Deu problema de temperatura? Já arranca, já Já arranca Tá, por quê? Porque senão eles vão ficar trazendo aqui Terra pra cá E não adianta Faltou aqui ainda Pior que eles vão buscar o O diamante aqui, né E pode ser que eles se queimem Caramba, eu não queria colocar o Removedor de dióxido de carbono aqui Mas eu vou dar uma trabalhada aqui agora Ó, vamos lá Porque aqui vai cair dióxido de carbono Né, e eu não tenho como controlar a temperatura aqui Com uma oximambaia Porque ela tem limite de 40 graus Ó, e aqui já tá 52 Né, então vamos fazer o seguinte Vamos começar a trabalhar o nosso petróleo agora Bloquinho de malha Vai vir até aqui por enquanto Certo? Aqui Já vai tá o bichão aqui, ó Refinaria de petróleo Que vai descer gás natural Aqui O certo era de aço, né Mas aqui vai esquentar, mas tudo bem É, e aqui Já tem que ser cano de abático Daqui pra cá pelo menos E aqui eu faço um reservatório Aí tem que ser de amálgama já Uns dois, né Então clears aqui E aqui também E aí esse cano Ih, acabou minha rocha ig, né É, daqui Ele vai entrar aqui E os dois vão sair pra cá É, 13 quilos de hidrogênio Mano Vamos ter que Vamos ter que fazer uma graça aqui no hidrogênio, hein Tem que fazer Vou ter que meter uma graça aqui no hidrogênio Não vai ter jeito, não Eu tenho muita água sobrando já Tranquilo, né Produção de água aqui, ó Eu já consigo suprir 10 células já Pra produção de hidrogênio Como eu tô mudando os chuveiros aqui de lugar Se é só eles terminar essa área aqui Eu vou trabalhar aqui em cima Esse espaço aqui deixa disponível Pra eu fazer área de Eu vou deixar mais um, na verdade Quatro Aqui Certo? Aí aqui eu vou trabalhar aqui em cima Quatro de altura Tá, aqui eu vou fazer um airlock Nessa área aqui E vamos trabalhar com oxigênio super pressurizado aqui nesse meio E fazer 10 células de hidrogênio aqui em cima Certo? E aí eu livro essa área aqui, ó Tá muito perto da base aqui do meio E aí vai ter que tirar lá de dentro com bomba Não vai ter jeito Bom O estresse não caiu totalmente Mas tá estabilizado pelo menos, né Eu achei que ia atender a zero no momento Mas não atendeu, não Tem dois alerta amarelo do quê? Ah, o cacto já foi Beleza Fechou meu bônus de volta, né Aí, boa Restaurante E qual que é o outro? Nenhum Comida tá sobrando, né Tem que tomar cuidado aqui, ó Porque já tem rango e conserva a 43% O resto tá até ok Dura bastante ainda Eu tenho que ficar esperto com a super produção de comida, né Tem que dar uma segurada Vou deixar esses três andares aqui Pra fazer outras coisas Talvez caiba até aqui a cozinha, né Três andares Vou puxar mais um, então, ó Deixar quatro andares Eu faço cozinha É isso mesmo Então vou puxar mais um aqui, ó Vamos planejar isso aqui melhor Certo? Então aqui vai ser Quatro de altura Certo? Aí aqui é Dois, né Das células Deixa eu medir aqui já, ó Três das células Preciso de pelo menos três de entrada E passa aqui, ó Dessa forma Ah, deu certinho, ó Bateu certinho Então aqui eu já Dou essa aliviada aqui, ó Aqui E aqui Aqui também Aqui também E aqui também Tá? Eu preciso fazer isso Porque meu hidrogênio Não tá aguentando E quando eu começar Realmente a gastar energia Que eu ainda não comecei, né Eu tô só com o básico Aí rolando na base Olha o drecão aqui, ó Quantos anos? Quarenta anos Perdão Nossa, minha garganta tá Ai, mano Vamos lá O que nós temos aqui? Nove de cozinhar E terror na cozinha Que beleza Temos um alérgico Cinco de cozinhar E terror na cozinha também Aí sim Aí o jogo tá me ajudando Boa Né Vamos descentralizar A Esse calor aqui Né Jogar ele mais lá pra cima E aí jogando ele aqui pra cima Esse aqui sai fora Jogando esse calor aqui pra cima A gente livra essa área aqui toda E aí fica um espaço bom aqui Pra poder brincar um pouco também Porque tá muito apertado aqui as coisas Cabe várias salas aqui no meio Cabe cozinha Vai caber um monte de coisa aqui Vai dar pra trabalhar legal Né Aí eu zero Esse hidrogênio Certo E começo a usar o que eu vou Fazer aqui em cima Escaldando É, eles foram buscar o Pra fazer as lâmpadas aqui Acho que já foi aqui, né Tá tudo pronto É Tá tudo pronto É só dar o pierce Aqui E aqui E plugar Isso aqui Peraí Deixa eu só inverter aqui Assim Pra essa água voltar Tira esses chuveiros daqui Sub-10 Certo? Aí essa água vai voltar Assim que os chuveiros forem desconstruídos E ela vai entrar no sistema aqui Ela vai começar a voltar Tem que tirar esse último Certo? Por que que não voltou? Tá ligado algum cano? Não, não tá ligado nenhum cano errado O que aconteceu? É aqui, gente O jogo me trollou Por que que a água não veio até o final lá? Aí, ó Parou desse chuveiro aqui Ué Tem algum fio errado? Um cano errado aqui? Não Aqui também não Tem uma coisa errada aqui, gente Peraí Tira Aê Hã? Por que que ele tá voltando pra cá? Tem que passar direto Olha lá Esse chuveiro aqui monopolizou a coisa Quer ver? Vamos plugar aqui embaixo Só pra ver Ih Pronto Tá maluco Olha lá Não tem nenhuma saída aqui Que tá puxando a água pro lado de lá Mas tá bom Funcionou É Isso aqui não existe mais Nem isso aqui Nem isso aqui E nem isso aqui E os caras tão escaldando lá Indo buscar Diamante Ó Voltou a subir o estresse Olha que legal as lâmpadas Muito legal, né? Olha aí Muito bem feito esse modzinho Esse é o Decor Pack, né? Esse Olha lá Quando ilumina Caprichoso, né? Olha aí Olha isso Muito bem feito Dá até gosto Né? Dá até vontade de usar a decoração Esses negocinhos assim E aí aqui no meio A gente pode ainda socar aqui Umas estruturas aqui Pimba Pode ser de granito, né? Pimba E pimba E mais uma aqui no canto Certo? Poderia até abusar E ir pro papel de parede Aqui, ó Bonito, ó Aí, ó Coisa linda Chuveirão Brabo Depois a gente se preocupa Com essa parte, né? Isso aí Depois a gente vê Calma Tem que primeiro fazer Ó, já esquentou de novo aqui Putz Deu nem pro cheiro Mas agora eu tenho mais gelo, né? Vamos abusar um pouquinho desse gelo Vamos lá Mais uma talagada de água fria aqui Aqui, ó Pimba Esfriou aqui Esfriou 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 bastante, inclusive Só não tem fertilização Porque acabou o enxofre Eles perderam acesso pra cá Não tem problema Aqui ganha de volta Tá subindo aqui O pulmão de limo Não para de subir É... Bom, pra não deixar passar Esse pulmão de limo aqui Eu posso pôr nessa área aqui Ó, um... Ainda não pesquis... Ué Ainda não pesquisei o desodorizador? Não, ainda não Tá na sequência aí das pesquisas Beleza Aí agora eu posso escavar já Essa área aqui Certo É... Vamos ver o hidrogênio Como é que tá? 12 quilos, tá 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 Eu tô preocupado realmente Com o meu hidrogênio Não é zoeira, não Tô realmente Preocupado Eu vou deixar essa área aqui Pra colocar bombas, né Então eu consigo colocar Duas bombas Uma embaixo da outra Aqui, ó Várias Certo? E aqui vai ter airlock, né E eu vou ter que fazer airlock brabo aqui Eu não vou poder arriscar, não Vou ter que fazer esse aqui, ó Vou ter que fazer esse Airlock do bom, né Não dá pra arriscar, não Porque aqui se explodir, meu amigo Pra quem lembra aí Eu já tive uma base hardcore Que eu tava fazendo ao vivo E eu estourei uma bomba De 90 mil quilos De oxigênio Na base No hardcore E foi osso O bagulho foi louco Foi mais ou menos Uns 70 ciclos Pra conseguir estabilizar De volta É... Não tá dando conta, não Já abaixou pra 11 quilos Acelerar esse processo aí É... Eu posso dar uma abusada Agora de água salgada Pra pôr por baixo Vamos lá Vamos acelerar aqui, ó Acelera aqui, certo? Acelera essa área aqui toda Na verdade Beleza? Isso aqui Também vai sair fora já E aqui, nesse ponto aqui A ideia é que os duplicantes Nem precisem mais entrar, né Mas se tiver que entrar Deveria ter um Airlockzinho também Mas aqui ele me atrapalha Na disposição das células Ele me atrapalha Um Airlock aqui Ó, se eu for seguir Esse macete Que eu tô fazendo aqui, ó Essa célula vai aqui, ó Aí é uma Duas Três Quatro Cinco Aqui, ó Seis Sete Oito Nove Não cabe Dez Porque aqui eu não posso pôr nem lá Mas nove já dá um Um adianto, né? Estão focado aqui Beleza Aqui não tem tanto problema não Ficar desse jeito Tem uma coisa inundada O que que é? Ah, tá É a casa do véio Cada um com seus problemas Aqui Vamos lá Vamos trazer essa água Putz Essa Essa aqui eu tenho que desconstruir, ó Beleza Desconstruir não, né? Dar o clear Certo Ahn Pô, acho que eu vou colocar Vou dar uma puxada nessa água salgada Nessa água poluída aqui, ó Deixa eu ver Vou colocar pronto aqui Puxo lá pra cima com o cano Eu tenho cano já pra fazer isso Depois vai ter que ficar desconstruindo, né? Ó Estamos atualmente com 11 quilos de hidrogênio Ou seja Eu vou ter um problema de elétrico na base Certo? Então vamos fazer o seguinte Finalizar o episódio por aqui No próximo episódio a gente pega firme Nessa produção de hidrogênio Né? Que o objetivo aqui é hidrogênio Não é oxigênio, tá? E aí a gente vai retirar o oxigênio daqui de dentro Com bombas Certo? Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Legendas por TIAGO ANDERSON